Música Meikê pessoal, daqui é o Seals e no dia 20 de Março no Coliseu dos Recreios não podes perder a grande batalha de Youtubers que conto contigo. Meikê pessoal, daqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K16 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, Vamos arrancar a fundo Para onde? Perguntam vocês Aqueles mais atentos Que viram o Facebook do Silvio O Silvio tem as redes sociais por baixo Tem as redes sociais à volta nas lives Tem as redes sociais por todo lado Para vocês não perderem nada E aqueles que perdem, perdem porque querem O Silvio fala com o Boncenso O Silvio fala com o Boncenso Vamos arrancar já, amigos O título não está em jogo Vocês puderam ver no último episódio O Silvio fez ali uma cena Kevin Owens parece que era o único adversário Que nós pudemos ter para discutir o título Eles já estão fartos de lutar com o Kevin Owens Vocês estão fartos de ver Kevin Owens Eu já estou fartos, já vejo o Kevin Owens pelos cabelos Amigos, já não é adversário para o Silvio Apesar de ter ganhido ainda há dois combates atrás Mas não é adversário O Silvio sentiu que dificilmente ele não tirava o título Por isso fazemos conta que defendemos o título E ninguém nos conseguia tirar Somos os maiores do nosso bairro com a NXT Champions Vamos passar para a próxima Intercontinental Championship O tentador do título é Ryback Vamos tentar destornar Vamos começar lá por baixo O United States Championship Também podia ser uma alternativa Mas é um pouco mais difícil Tenho todas mais fortes Enquanto que Acho que temos que ir step by step, amigos Passo a passo A ver se chegamos ao topo Mas vamos começar aqui Para o Intercontinental Depois de Fazemos com sucesso O NXT Champions Faz tudo sentido By joining the rankings For a new championship You will lose your place In any other rankings Ok, amigos? O nosso ranking aqui na NXT Vai por água abaixo Ok? Mas não há outra forma de avançar Na história We'll start at rank number 10 Quer dizer que vamos começar No rank número 10 No novo título You will also lose your current tag partner Se nós tivéssemos um tag partner Também o perderíamos Neste caso não temos Are you sure want to join? Yes E está O título foi Vamos ver Magic Kevin Owens é o detentor Automaticamente assimilou a situação E o Seals automaticamente Veio para a décima posição Aqui dos Intercontinental Heavyweight Wrestling Championship Medafaker Disincorpated E meus amigos Vamos ter já aqui combates Com quem? Vocês perguntam UUUU Pois Agora Agora a coisa vai apiar a sério Amigos Raw You are now locked Into a special rivalry E não temos rivalry Não temos Não sabemos ainda Que é o nosso rival You can now access The authority screen This is where you can find information How to do authority Perceives you Amigos Vamos ter aí potes E isso vai acontecer Vai acontecer O Seals vai se juntar A authority Mais tarde Mais tarde Vamos fazer A parte da campanha Da authority E depois também Fora dela Vamos tentar Estar nas duas versões Porque muitos de vocês Querem que o Seals entre na authority Muitos de vocês dizem Não Seals não entre Mas o Seals vai tentar Testar os dois Para nenhum Nenhum de vocês De vossas opiniões Ficarem defraudadas Ok If you succeed In this challenge The authority will be content With you If you fail The authority will Will be Your biggest enemy Lá está amigos Ou juntamos a eles Ou somos Grandes inimigos Lá está É aquela cena do Ser inteligente Não sei amigos Vamos ver o que é que dá O Seals não é muito Eu não gosto muito Como a authority age Muitos de vocês também não gostam Eu sei Mas vamos perceber Vamos tentar perceber Vamos andar lá camuflados Vocês vão curtir Vão curtir Next super preview Já temos ali O Royal Rumble Next super preview Começa logo assim Nesta maneira amigos Estamos em janeiro de 2017 Week 1 Temos ali SP 1200 Isso não vai mexer para já Não vai mexer para já Porque ainda é pouco SP Vamos juntar agora O SP vai ser mais Amigo Vai ser mais Vamos receber aqui O nosso lutador Amigos E o primeiro combate Tinha que ser logo Uma maneira mesmo É épica a entrar Amigos Eu pedi isso Para vocês estarem atentos Para não perderem o fucking Do episódio A meia da semana No domingo passado Muitos de vocês Andam dormindo a baliza Amigos Vamos ver Vamos ver Como é que isto vai correr Como é que vocês Vão se adaptar Aqui no novo panorama Porque a Raw É a séria Amigos Agora a Raw É a sério NXT É coisa do passado Seals vs Kane Não vais querer perder Aí está Dallas Texas Né? Já Ai vocês não têm os fones O próximo contato Está planejado Para um fone Fazendo seu caminho Para o reino De Portugais Né? Sia! Esse vai ser eléctrico Esse vai ser um real Trabalho E eu sei que você Sabe o mesmo Sim Então é o King Vamos achar estranho Ai 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 Você está nervoso Demonic 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 E ai 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 Gusta pode Seria Você não tem Não pode Que humor De pé É Ele é um JBL, um competidor. Esses foram bons momentos! Ação de singles está em frente e, você vê isso? As coisas estão começando a ficar realmente interessantes. Mas o que é que o Seth Rollins anda aqui a fazer, amigos? Vocês podem explicar? Isto começa já com o pé direito. Isto começa já com o pé direito, amigos. Não é essa, começa já de uma forma épica. Eu não sei se Seth Rollins está ali para me ajudar. Se para me lixar. Não dá para perceber. Mas a gente vai perceber isso ao longo do combate. Ele vai estar aqui para fazer alguma coisa. Ou para me lixar. Ou para me ajudar. Isso é certo. Não dá para perceber. Oh meu Deus! Já é um combate a começar de uma maneira épica. O Kane já não é o Kane de outros tempos também, amigos. É um Kane que perde com toda a gente. Quer dizer, não perde com toda a gente. Mas perde muitos combates que não perdi antigamente. Menos quando se via no início da WWE. Kane era temível. Olha lá. Ele está tentando armar a face aqui. Não tem erro. Quando os fãs sabem que o Kane está a fazer uma aparência. Muitas pessoas correm por cobre. Eu sei o que eu faço. O cara pode destruir os inimigos com suas mãos bares. Tá quietinho, Kane está quietinho. O que mais você precisa saber? O Big Red Monster é um amarelo. O Big Red Monster, amigos. Anda cá. Anda aqui. Isso foi um suplex impressionante. Impressivo suplex, amigos. Aí, olha o Soravitz. Eu sou da frente, mano. E esse aqui pode desligar. O Seth Monster está a festejar. Ele provavelmente está comigo. Ele realmente está comigo. Mas eu pertenço ao Thority. E o Kane também, supostamente, não é? Não sei. Não sei. Não sei, mas a gente vai perceber. Sim, charge! Kane, você disse. Quando as pessoas veem o Kane correndo rápido. O Kane é um sonho de caminhão. Ver as flãs virem da posta de ringue é uma coisa. Mas você vê eles sabendo que você é o Kane. E esse é o poder que está vindo para você. O que coloca uma perspectiva diferente no esporte e entretenimento de esporte. Não, certo? Boa reversão. Você sabe. Quando você pesa 300 lbs. Tudo é magnífico. E para o Kane derrubar lá. Seria como caindo de uma construção de 2ª história. Um grande construção. Olha que lentamente ele está para recuperar aqui. Isso foi uma pena seriedade. Isso? É um tipo de defesa que ele conhece. É, você está certo sobre isso. Ele tem uma vez para ele mesmo com isso. Temos uma simiaturzinha, se calhar vamos já aplicar, não é, amigas? Oh, você está certo. Eu não acho que isso é isso. Ele está fora. Este árbitro está a brincar comigo. Está, está, amigas. Vira-te para mim. Vira que eu tenho uma ceninha para ti aqui do joelho. Olha aqui. Sai da frente, Sr. Árbitro. Fogo, mtf. 1, 2. E as costas estão em cima. Isso é um descanso. Mano, eu pensei que o King estava fora. Não, não é. Mas vocês sabem que isto, de um momento para o outro vira. Já tiveram muitos exemplos dessa situação. Não, não, não. Cancela. Cancela. Isso. Oh, isso pode ter realignado a espinha. Permanentamente. Ele pode fazer aqui. Eu acho que ele tem. E as costas estão em tempo. Ele sabe se está a ganhar. Isso é tudo que importa. O que ele tem que fazer para manter esse cara? Oh, de onde? Oh, espera. Um bom reversal. Ele está pegando. Essa caixa deve estar caindo agora. Ele está pegando. E ele entra nas ruas. E ele não fazia truques disso. Ah, é chinesa. Já sabe as minhas fraquezas. E ele falha de se conectar com qualquer coisa. Olha aqui. Mano, isso foi uma missa, tudo bem? Eu posso sentir o vento até aqui. Qualquer vez que Kane entende o círculo quadrado, as coisas mudam em um nível diferente. Entre o seu tamanho e o seu peso, isso é um descanso. Quando ele descanso sobre essa caixa e o fogo e o fogo atrapalha de esses postos, intimidando-o, ele ainda não começa a descrever. O que ele pode terminar com este combate, Michael? Mas você está certo sobre o seu tamanho. E se eu entrar da minha maneira, no Raw, tem que ser, não pode ser de outra maneira. Oh, meu Deus. O Sérgio Law agora está a cuidar. E eu já não tenho sapatos. A coisa agora vai complicar. Agora a coisa vai complicar. Anda, Sérgio. Bora, bora, bora. Ah, virei, meu. A sério, meu. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Nós estamos procurando uma completa determinação aqui. Que selo, amigos. Que selo. Um. Dois. E os cidadãos e o menino continuam a amar isso. Uau. Que descanso e determinação. Isso é o que faz ele um dos melhores no negócio. Oh, isso parece devastador. Oh, meu Deus. Aqui... Peres muito fortes aqui do Kane, amigos. Ah, olha a minha perda, meu. Anda, Sils. Rápido, tens uma signaturazinha a ver se aplicas isso que ele também tem. O que me pareceu? Ele não quer ganhar isso fora do rosto. Ele não quer ganhar isso fora do rosto. Ele quer ganhar isso fora do rosto. Oh, meu Deus. Assim está bem. Não é combate. Logo abrir aqui o rolo, não sei o que eles estão pensando. Mas Sils... Como um aluno, ele está fazendo o seu trabalho. Que um movimento. Que um movimento. Se fosse o seu signaturo, tem um finish. Estamos procurando a dominação completa aqui. E ele está tosado. Você tem que possuir um tipo de foco para punir um adversário como esse. Sim, você realmente tem que gostar de matar alguém. Boa, ele acabou de levantar. Ah, já estás de rastros. Não gostas? Ei! Ele está indo para ele de novo! Ninguém volta de isto! Ei! Ele está indo para ele de novo! Ei! Ele está indo para ele de novo! O que é Sils? Não fodes, miúdo! Não fodes, miúdo! Ele está terminando. Isto é o que faz ele tão perigoso. Agora arranca-lhe o dentro do Sils. Agora arranca-lhe o dentro do Sils. Ou é este truque? Amigos, hashtag dentro do Sils fora! Quer ver quem é que aí vai escrever a hashtag mermanfaacking a meio da semana. Mas... One! Two! Oi! Como é que é possível, amigos! Não! Meu deus! Este cã não é deus! Este cã não é deus! Este cã não é deus, meu! Mas como é que vou terminar com este gancho? É como um pulo da bom adversário! Uh-oh. O que temos a passar aqui? Oh oh! Shotslam! E aqui nós vemos isso. Oh meu Deus! O que é mais pior de aqui? Um. E um kick out. E é tudo que importa. Este combate continua. Mas o combate neste momento está complicadíssimo. Está complicadíssimo que eu já fiz duas sequências dos meus truques. Só que não são fortes o suficiente para... Para lhe fazer muitos damage. Quer dizer, ele já está ali na barra bromei. Só que o Kane... É o Kane e o Suso está aqui como um novato da situação. Já não apareceu aqui na barra pela primeira vez. Coisa... Ainda não está com mais creme. Ele já está todo bromei. Na parte de cima da cabeça. Eu pergunto como é que este gajo... Vai agora. Vai agora. Tornado do ADT. Oh! Que truque, mas a fé é que mora isso. Finalmente! Vamos fazer isso dentro do ring. As espalhas estão abaixo. Um... Dois... E ele rompe a cobre. Forçando o refeiro a parar o desempenho. Como é que é possível? Não é suficiente para fazer o trabalho. Só quando você pensou que estava terminado. Uau! Vamos! 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 Ei! Eu carreguei no tempo certo, meu! Ai! Outra vez! Por favor, meu! Bora! Bora! E é combates bem da grande, né, amigos? Vamos ter aqui combates... Cada episódio... Um combate, certamente. Porque isto... Ha! Toma o lado disto! Anda lá agora! Anda lá agora! Anda lá agora! Acho que estou desmanchado, meu! Olha aqui o meu batizinho! Hey! This played very well! What's he doing? Stop the count, ref! 1! 2! 3! Vamos! Dirty Pino! Para aquele belhote que pediu nos comentários no vídeo passado! Vai buscar! Winner! By way of Pinfall! Uh! Oh my god! Primeiro combate no Raw! Primeira vitória! Versus Kane! Que jogo! Que episódio, amigos! Tem que curtir, né? Deixar aquele likezão de apoio à série! Muitos de vocês às vezes esquecem, amigos! Eu sei que vocês por vezes gostam do episódio, mas esquecem-se de deixar o fucking do like! Não custa nada, amigos! Me ajuda bastante o Silvio a divulgar o trabalho que tem! Se vocês gostam, realmente, nunca se esqueçam! Deixar aquele likezão belhote! Entretanto, a relação com Bray Wyatt, Brock Lesnar, Seth Rollins, Eric Wong... Quer dizer, os inimigos todos do Kane provavelmente ficaram contentes com... Comigo a derrotar o Kane! Autority's Order of Payload put on a 5 star match and lose to Kane! Ai! Eu não vi! Supostamente era para perder contra o Kane! Lá está, amigos! Se vamos ter objetivos por jogo! Supostamente, a Authority dá uma ordem por baixo da mesa em que nós cumprimos se quisermos! Se não quisermos, não cumprimos! E aí, fazemos parte da Authority se formos fazendo o que eles querem! Agora, pergunto-te eu! Vocês querem que o Silvio vá no jogo deles? Entramos neste perder quando eles querem? Ganhar quando eles querem? Não sei, amigos! Fica a vosso critério! Escreva-me nos comentários! Vocês também percebem um pouco melhor como é que isto pode funcionar! Acho que é importante! Put on a 5 star match! Se permete, tínhamos que pôr um match de 5 estrelas e depois perder! Estes são objetivos difíceis, irmão! Pôr isto logo em 5 stars! Os gás chegam aqui e metem logo esta cena logo assim! Mesmo... tipo... Fasquia mais alta, irmão! Tenho que ter calma com os cavalos, né? Olá, então! Está tudo bem contigo? Está sempre igual! Vamos falar sobre o que aconteceu aqui! Não... nada! O cabelo é sempre o mesmo! Ah, pá! Está muito coisa comigo! Ah pá! Eu não vou deixar a Autority ganhar! O Triple H deserved melhor de mim! Eu vou criar nenhum contra a Autority! Eu estou feliz que eles me amam! Esta pergunta era boa para bom sem eles responderem, né? Ahn... Eu não vou deixar a Autority ganhar! Temos duas respostas acho que para um lado e para o outro! O Triple H deserved melhor de mim! O Triple H merece melhor de mim! É tipo como um arrependimento por não... Por não ter conseguido fazer o que eles queriam! Ahn... Depois... Com qualquer um da Autority! Se ela é mais para isso! E é... I'm glad... They hate me! Eu gosto! Bá! Eu... Adoro que eles me odeiem! Estou contente por eles me odiarem! É mais isto! Por aí, amigos! Sinceramente não sei o que é que hei de responder! Mas eu para já vou começar com o pé esquerdo com a Autority! Ou não! Vou começar com o pé esquerdo! Já que comecei com o combate! Vou começar com o pé esquerdo! Que coisa, né? Depois, mais para a frente! Logo que se vê o WhatsApp! Vou carregar no triângulo! Eu não esperaria nada menos de um grupo de... Deceitos... Dezinhos... Dezinhos! Se eles me odiarem... Estou fazendo algo de certo! É tão simples como isso! Mais respeito, amigos! Por caso, foi uma boa resposta! Se calhar... Não? Se calhar foi! There you have it! Back to you guys! Back to you guys! Tens aí um gravador debaixo do braço! Oh my god! Se a Trons ali aparecer? Não sei! Não percebi muito bem qual é a cena! Mas não foi para me lixar! Pelo menos já não é mouse e todo! Tudo bem, amigos! Vamos ver aqui o What's Up! Ou se eles terminaram o episódio! Mais um épico de WWE! A meio da semana! Já sabem que todos os domingos também é um episódio! A meio da semana também... Por vezes pode aparecer! Agora tem aparecido todas as semanazinhas! Se eles têm mais ou menos a cena contra o Leitz! E vamos só ver aqui... Outros melhoros que lutaram! Só para vocês terem uma noção do que aquilo que nós vamos apanhar e que vamos lutar! Undertaker vezes Roman Reigns! Undertaker ganhou! Bad News Barrett vezes Jack Ryder & Fandango! Bad News Barrett ganhou! A Neville ainda não jogou para nós! Porque ainda não simulaste! Vamos lá simular o resto dos joguitos! Vamos lá simular! Ok! Agora sim! Neville perdeu com o Daniel Bryan! Adam Rose perdeu com o Bryan Wyatt! Dan Ambrose perdeu com o The Rock! Sério? O The Rock anda aí amigos! Oh my god! O Rusev perdeu com o Brock Lesnar! Triple H perdeu com o Seth Rollins! Oh yeah! Pois! Seth Rollins está contra a Authority! Bem me pareceu! Estar ali do mal e tal! Ai amigos! The Rock! Oh my god! Eu não quero prometer que vou ter um combate no Dinho! Porque pode aparecer um gajo que quer ser o meu rival! Não tem muita lógica para arranjarmos já um rival! Mas amigos! Eu espero que o combate com o The Rock aconteça! E que seja no Domingo! Porque vai ser um combate épico! E que vocês não vão querer perder! Se gostam do WWE! Gostam do The Rock! E certamente vão querer ver ali o ombro direito do Seals! Contra o ombro esquerdo! Se é que me entendem pelas tatuagens! Vai ser um grande combate! E eu espero que ele aconteça! No Domingo! Não faltes! Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma! Até a próxima! E fui!